A CIDADE NO BRASIL Já conheço as pedras do caminho Sei também que ali sozinha vou ficar Tanto piar, o que é que eu faço? Quanto encanto desse amor que eu nego tanto Evito tanto e que nem tanto Volta sempre a enfeitiçar Com seus mesmos tristes velhos fatos Que num álbum de reteatos Eu temo em colecionar Lá vou eu de novo como um todo Procurar o desconsolo que cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras Versos, cartas, minha cara Ainda volto a te escrever Pra te dizer que isso é pecado Trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto De um reteato em branco e preto A maltratar meu coração Eu sou um reteato em branco e preto Eu tenho um reteato em branco e preto Lá vou eu de novo como um dono Procurar o desconsolo que cansei de conhecer Novos dias tristes, noites claras Versos cartas, minha cara E na volta eu lhe escrevi Pra te dizer que isso é pecado Trago o peito tão marcado De lembranças do passado E você sabe a razão Vou colecionar mais um soneto O teu reteatro em branco e preto A maltratar meu coração Vou colecionar mais um soneto O teu reteatro em branco e preto A maltratar meu coração O teu reteatro em branco e preto O teu reteatro em branco e preto O teu reteatro em branco e preto